3, 2, 1... Amigo secreto, uma das coisas que mais acontecem nessa época do ano. É verdade. Mas não é bem uma unanimidade. Tem gente que gosta e tem gente que odeia participar desse tipo de brincadeira. É mesmo, é? Por isso a gente veio aqui para as ruas de Xancherê para descobrir. Será que as pessoas realmente gostam de participar do Amigo Secreto? Vamos lá. Mas... E lá vamos nós! Eu adoro participar. Por quê? Não sei. Porque é o momento de celebrar o final do ano, de reunir amigos, de reunir família. Já recebeu algum presente assim que você disse... Hum... Essa pessoa não me conhece muito bem? Já. O que foi? Pano de prato? Tá bom. Então, né? Depende. Caso a gente dá um presente bom, recebe aquele presente que a gente não gosta muito. Já avisei que vai dar merda isso. Já ganhei uns presentes assim que eu fiquei ingêniente. Cilada. É. É dar um presente bom que a gente fica dias pensando. E daí a gente acaba recebendo uma coisa que a gente fica putz. Frustrada, né? Sim. Já recebeu um presente que pensou... Já, já. Dá um bom e recebe um bom. O que que foi? Tem algum que marcou assim que tu disse... Meu Deus. Meia. Meia. Ó, mais um pra lista. Então, meia não rola. Não, não. Não tem graça, cara. Enquanto isso, na sala de justiça. Você, morador de Xancherê, que quer que a sua calçada fique limpa e que ninguém passe por ela. Contrate o canal ideal para fazer uma enquete na sua rua. Porque as pessoas fogem. Elas atravessam a rua. Elas quase nos atropelam para fugir de uma câmera. Não consegue, né? Boa tarde. Fale comigo. Vamos lá. Conta pra mim. Gosta de participar de Amigo Secreto ou não gosta? Não gosto. Por que que você não gosta? Eu sempre me lasco. O presente bom ganhou ruim? É, geralmente é assim. Geralmente é assim. Agora, o que que teve assim de mais inusitado que você ganhou que você disse, meu Deus, o que eu faço com isso? Flor de... Um vaso de flor de plástico. Vaso de flor de plástico, gente, também não é legal, né? É muito tempo, mas prefiro não brincar. Hoje tu não brinca mais? Não, não. Já disse que não? Já disse que não. Já nem faço mais. Bem, se você ainda não comprou o presente do seu Amigo Secreto, então você já viu que aqui tem algumas dicas do que não comprar. Mas eu quero saber, você que assistiu, deixa aí nos comentários o que você já ganhou que não valeu a pena ou você gosta ou não gosta de Amigo Secreto. Amigo Secreto. Amigo Secreto.